Peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil o poder da Virgem Santíssima diante de Deus é maior do que a intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra portanto em nenhum momento deixemos de pedir sua maternal proteção porque aquele que sempre se confia Maria e que se abandona em tudo nas mãos da mãe de Deus é feliz sabendo que ela tudo providenciará para o seu bem nesta vida e a sua eterna salvação na outra Padre Pio fazer que no meu coração como no vosso sempre reine o amor e a confiança em Maria e em nome da casa da filha hora de respirar santa coisa assim ser o dado de seja Maria pode ser boa na alta a todos Amém 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 Amém